O que é jogar? Ora bem... O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Sim senhora, sim senhora... Ok, eu vou jogar. Sim, o que é que está acontecendo? Sim, o que é que está acontecendo? Ui... E há um caixa... Wing it! Vamos pôr no easy porque eu não faço ideia... Como é que... Isto se joga... Portanto... O que é que está acontecendo? É que está acontecendo o mínimo... O que é que está acontecendo? É que é que está acontecendo o mínimo. É que está acontecendo... A CIDADE NO BRASIL 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 OKAY PRIMERA MISSÃO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL I'M OPENING ALL COM FRQUENCIES LIKE SHOOTING STAR HAILING NO ITALL DO YOU COMPY? NO ITALL COMPYS? WHO SELLS EGG SEED ON CORRESONT? Ah, você sabe quem me enviou. Nós realmente precisamos passcodes. Um, sim. Quem vende egg-seeds no Coruscant? Mace Winduna, por favor, me levá-lo para Nym. Ok, ok, mantenha sua cabeça. Recky, bem-pagado guia para o Outer Rim em seu serviço. Justa me acompanha e eu vou te levar para o movimento de resistência. Espere um minuto, estou pegando leitura de Incoming Craft. Você foi seguido. O que? Você está brincando? Eu once outran 16 droid-starfighters no Naboo. Isso seria impossível para você. Ah, garoto, estamos em problemas. Eu não sei como eles fizeram isso. Eu sou o piloto mais forte no entanto do Coruscant. Agora não é o tempo, Renty. Isso vai ser um pouco de paint. Nós não podemos deixar até destruir esses droid-s. Vamos levar eles para Nym. Olha aí, Incoming! Eles estão chegando em vozes. Hey, nice ship there, Addy. Se você acha que é um salão... Esse ship não está vendido. É um protótipo que pode ser um poder de ajuda para os Jedi. E aí, Nace não está entendendo quando ele promete a enviar a full-fledged Jedi. Eu pesquisou o seu passado. Você foi um pouco mais um mercenário. O que? Oh, olha o pequeno do Ovo-4. É nada. Onde estão eles todos vindo? Deve ser um Carreiro enviado eles. Eu confio que você pode me apresentar para Nym? Não tem problema. Me e Nym vão muito atrás. Morrie. E aí, você precisa de novo Padawan? Isso é uma luta bonita, Reti. Sim, bem, isso é onde eu conheço todos os meus contatos de Jedi. Mais lutadores! A Federação Traitada tem sido honesto assim por meses. A Federação Traitada tem sido impressionante. But yeah, I hope. These engines still need an overhaul. Ó. These guys need kids around! Moussa friitas? O que é isso? 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 Maria, você está louando. Mãe está aqui para o nosso tempo, Nym! O que é isso? Jáётсяa a presença de presença, Nym. Olha só um pouco mais de minutos para encontrar as coisas do que exatamente. Você ouve, ela nos acompanha. E, você sabe? Eu vou em��иться na tua boca mais tarde. Você não precisa se preocupar, Nym. Eu quero ajudar você. Você lhe dou a com coat, too? Quando eu estou terminando com você, Você vai ser morto e morto! Nim, eu posso explicar! Later! Passem os droidos primeiro! Os carabos são o perfeito para o forçamento. Kogans, atáck! Kogans, atáck! We don't need your kind around here, Jedi. Take that pointy little starfighter to head back to Coruscant. Um, Nim, we have a problem. What now? We have incoming hostiles and multiple vectors. Great! Coming at us from the air and the water. I'll get the dropship. Ready, you take the boat. And take that Jedi with you. Okay, Nim. You won't regret this. Just keep her away from me. Sure thing, Nim. Come on, Eddie. Access evasion countermeasures. That carrier has a droid control device on it. If we take it out, the droids should shut down. I will keep that in mind. Look out! They have stopped! Megan, why is it taking so long? You can slice faster than this. Hey, I've got better clearance than a Republic Senator right now. I just don't know where the codes are. Well, find them! I'm trying! The codes aren't in the security mode. Transports on the water! Get over there and take out those boats! If I need help, I'll ask the droid areas. You're in charge here, Nim. Go against attack! Transports have landed on the beach. I need some cover. That's strange. They aren't in the register of the prison complex. That's a droid starfighter landed near the command center! Take it out! I can't believe this mess. With so many droids, you'd think the Trade Federation would be more organized. My Force Lightning is ineffective against such a large craft. Somebody get over here! Enemies sighted. Enemies sighted. Enemies sighted. O que é? 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 I'm tracción de droides Graduate. I've got droides knocking on the door. I've got droides knocking on the door. A batalha está deixando! Eu acho que nós rompemos muitos dos torres. Eu não acredito. Há uma rede diferente aqui. Há uma rede diferente aqui. A rede diferente aqui é uma rede diferente. Eu falava que era uma rede diferente. Ok, então eu era muito certo. Os caras não têm controle de vocês. E eles não se parecem feliz. Eles não se parecem diferente de mim. Bem, talvez você não conhece droids como eu. Eles são mad. Trust me. Focus na batalha e me faça o mesmo. Ok, ok. Não mais mais droids. A buncha de circunstância, totalmente emocionada. A cold, logical, relentless menace to the skies. Não, eles são só... Reti, preste atenção para a batalha. A batalha. Eu tenho outro batalha na sensação. Bombeiros e liga-liga-liga-liga-liga-liga. Um. Inscreva-se no canal. 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 How is it going Orsai? We've reached the lift but it has been shut down. We've been cut off by Nemoedian support staff. Hey, you Nemoedians! Are you being paid enough to get shot? I thought so. Nemoedians are letting us pass. Estamos chegando perto do número 3 docento. Cole, você está preparando para o encontro? Isso é o Liberator. Desculpe, Orsi, não podemos ter um docento até que todos os turrets são destruídos. Mas não podemos esperar muito. Os Neimoidenses estão tentando ativar o Destrói-Droid. Orsi, aqui. Estamos chegando ao hangar. Onde está nosso carro? Os Neimoidenses estão tentando ativar o Destrói-Droid. Estão sendo fechado! Liberator, precisamos de você para o encontro agora! Desculpe, Orsi. Não podemos chegar até que todos os turrets são destruídos. Desculpe, Orsi. Desculpe, Orsi. Não podemos chegar até que todos os turrets são destruídos. Desculpe, Orsi. Não podemos chegar até que todos os turrets são destruídos. Desculpe, Orsi. Não podemos chegar até que todos os turrets são destruídos. Desculpe, Orsi. Não podemos chegar até que todos os turrets são destruídos. Desculpe, Orsi. Não podemos chegar até que todos os turrets são destruídos. Desculpe, Orsi. Não podemos chegar até que todos os turrets são destruídos. Desculpe, Orsi. Não podemos chegar até que todos os turrets são destruídos. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. This is the Liberator, entering hyperspace in five seconds. Excellent, we'll meet you at the rendezvous point. Orsai, good to have you back. Glad to be free. Nim, we need to cut this reunion short. It won't be long before that sensor station locates you again. That might not be a problem for much longer. I found two possible targets. I'm uploading the coordinates now. Let's take them in order of appearance. Strap on your helmets and prime your laser cannons. We're moving out. We're moving out. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Use your underwater escape pod if things get ugly. Well, this isn't exactly my starship, but I'll do my best. Just avoid the islands and the enemy. Hull at 80%. Hull down to 60%. The hull is down to 40%. Let's clear the way for those boats. No problem, bud. Got one. Craft eliminated. Tracking sub. The subs are surrendering demolition boat one. Nail the subs when they surface. Nim, your bombs might work on the subs. This is Captain Orsai. Hull damaged by 10%. We should neutralize all of the mines. This is Sol Sixer. ETA eight minutes to base. What the? Nim, you'll need to clear these floating mines for us. This is Captain Orsai. ETA eight minutes to base. Nim, we can't see the floating mines. We can hit them from up here. Get on them, Jenkins. Sol Sixer, this is Jenkins. I'll do the best I can. This is Captain Orsai. My hull is at 80%. You're waiting. There's a ship. It's a ship. It's a ship. And there's a load. Come on. You're waiting for it. We'll get you. Here we go. Tchau, tchau. 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 Sensor Station Sub, surfacing Jenkins, let's work together on these subs Sounds like a plan, Mim This is Captain Rosai, I'm five minutes from the sensor station Sensor Station This is actually working, I'm three minutes away This is Haroruk, Trade Federation Regional Commander of the Karthak System Turn back, or you will be fired apart I don't like being spied on, Ruger Your sensor station is going down Can't you stop these turrets? I have a fix on the station Sixa, or Sai, split up and go around the island Haul at 20% All right, sir, let's go Se inscreva no canal. 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 This is Soul Sixxah. I'm entering the base. Setting timer. Charging. Excellent, Sixxah. Let's send them back where they came from. This is Soul Sixxah. Charge set and ready. Clear the area if you want to live. This is Soul Sixxah. Entering escape pod. Entering escape pod. Is that it? Let's hope so. Nothing could survive that blast. Nim, I hear something. What are you talking about? No, I'm serious. I hear something. Nim, something did survive. And it's coming after us. Take him down. Hello. Nim, is it? Have you ever seen one of these? Let me show you what it does. Your toys don't impress me, Rook. Get him, Nim! Nice try, Biorin, but you missed. You've proven a worthy opponent. For droids. Go back to your mud hole, Worm. It will take more than that to stop me, Nim. You just don't know when to quit, do you? Engage missiles. Aim. Fire. Nice shot. You'll not do that again. Where are you off to? Why don't you check with your sensor station? Oh, yeah. I blew it up. After I shoot you down, I'll have no need for my sensor station. Increase fire rates. Fire. Blast! You tentacle freak! Eat plasma, Nimoidian. Increase damage ratio. Fire missiles. This cannot be! You had your chance. Just die, would you? I'm tired of running from the Trade Federation. I'm taking you down, Rook. System failing! No! Fire missiles! Fire missiles! That did it! The Trade Federation just went blind. We don't have time to celebrate, Nim. There's still another set of coordinates that we need to investigate. Yeah, yeah, yeah. Jenkins, where are we headed next? The coordinates lead to... Matt Merrickin. Okay, everyone follow me. Try to keep up, Jedi. Daddy. You're welcome. I're hungry. A CIDADE NO BRASIL 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 This can come in very handy in battle. Try that one again. You will return to normal flight speed when you release the brake control. Try that one again. 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 We are halfway there. Use your boost control to speed up your craft. Just as the brake increases your turning ability, boost reduces your turning rate. There are just a few more rings left. ... ... ... Tchau, gente. 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 Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.